Música de Claudemir, eu, Cavalcante, Rodrigo Leite e eu, Cauíque. Se liga aí, se liga aí. Me deixou assim, com sorriso estampado no rosto e no coração. Uma felicidade que dá gosto ver, uma segunda-feira com ar de domingo. E eu pensando que o dia seria normal, de repente do nada você me aparece. Já no segundo tempo da prorrogação, o amor me fez sair do banco. Eu que já tava tirando meu time de campo, na hora que o jogo vira na roda pinhão. Bandeia, tamanha do meu talento, da sorte que me rodeia. Quem fica de bobo não vai mudar o placar do jogo, na hora que o jogo vira. Na sorte que me rodeia, da manha do meu talento, na sorte que me rodeia. Quem fica de bobo não vai mudar o placar do jogo. Mata a tristeza no peito, bota essa bola no chão. Um ponto fora de casa, no jogo de vida é vantagem da volta. E nessa revira-volta, quem não põe a mão no fogo, não vai mudar o placar do jogo. Mata a tristeza no peito, bota essa bola no chão. Um ponto fora de casa, no jogo de vida é vantagem da volta. E nessa revira-volta, quem não põe a mão no fogo, não vai mudar o placar do jogo. E deixou assim, um sorriso estampado no rosto e no coração. Uma felicidade que dá gosto ver. Uma segunda-feira com a de dormir. E eu pensando que o dia seria novo. De repente, do nada, você me aparece. Já no segundo tempo da provocação, o amor me fez sair do banco. Eu que já estava tirando o meu time de campo. Na hora que o jogo vira, na roda pião a meia. Na manhã do meu talento, da sorte que me rodeia. Quem fica de bobo, não vai mudar o placar do jogo. Na hora que o jogo vira, na roda pião a meia. Na manhã do meu talento, da sorte que me rodeia. Quem fica de bobo, não vai mudar o placar do jogo. Mata a tristeza no peito, bota essa bola no chão. O ponto fora de casa no jogo de ida, é vantagem na volta. E nessa reviravolta, quem não põe a mão no fogo. Não vai mudar o placar do jogo. Mata a tristeza no peito, bota essa bola no chão. O ponto fora de casa no jogo de ida, é vantagem na volta. E nessa reviravolta, quem não põe a mão no fogo. Não vai mudar o placar do jogo. Não vai, não vai. Não vai mudar o placar do jogo. Eu disse que não vai. Não vai mudar o placar do jogo. Me deixou assim.